No último final de semana, o Misto, é, o Misto está de volta, meu povo. O Misto Esporte Clube estreou no campeonato Sul-Mato Grossense de futebol Série B e de cara pegou o poderoso Águia Negra de Rio Brilhante. Mas no final, o time de Três Lagos conseguiu arrancar o empate. Israel, excelente. Nós jogamos fora, jogamos lá no campo deles, um campo pesado, alto, entendeu? A gente jogou só com dois jogadores, nós só tínhamos um no banco, que era o goleiro. Então o time suportou o empenho dos caras lá de lá em cima. E a gente, como não tinha pessoas para trocarem no banco, a gente conseguiu um empate lá, que foi muito bacana, muito bonito. E o Misto está bem. Voltou com o time forte, eu tenho certeza que empatar lá em Rio Brilhante com o todo poderoso Águia Negra é quatro vezes campeão do Sul-Mato Grossense, é o time mais forte, é o time que tem mais título no interior do Mato Grossense. Então isso foi um resultado muito bom para a gente. Estamos começando com o pé direito, graças a Deus. Agora, Teixeira, o que falta realmente para o Três Lagosense abraçar o Misto, voltar a encher o estádio e poder gritar que temos um time? Ainda não tem o CT, tem as questões burocráticas envolvendo o Madrugadão. Enfim, o que está faltando realmente para esse time enganjar e o povo mesmo abraçar o time? É, agora falta a liberação do Madrugadão, que vai ser muito importante para nós. Precisamos da torcida estando ali presente para nos apoiar. E é um terceiro, é um décimo segundo jogador, então seria bacana se o Madrugadão fosse liberado. Ainda não está liberado. A gente vai esperar uma notícia de hoje para amanhã. Vamos ver se se liberar, terá público. Se não tiver, vamos estar jogando com portões fechados. E a gente precisa de que as pessoas agora comecem a adquirir as camisetas, que agora a partir de quinta-feira as camisetas já estarão prontas. Quem puder comprar, tudo vai ser revertido para os jogadores. Nós vamos trazer mais oito reforços, né, para poder compor ali o banco de reserva. E tenho certeza que vai ser um jogão, sábado agora, dia 21, às 15 horas no Madrugadão. Para enfrentar o São Gabriel, como é que fica o time aí para esse sábado? Então, o São Gabriel, nós vamos precisar desses oito reforços, né, que a gente vai escrever, porque não deu tempo. A gente recebeu a documentação do misto na sexta-feira passada. Saímos correndo, você viu, teve a semana inteirinha de feriado, complicou para a gente mais ainda. E nós conseguimos só escrever 12. Vamos escrever mais 8, são 20, são os 20 atletas que nós estamos precisando. E tenho certeza que vai vir forte agora, sábado agora, contra o São Gabriel no Madrugadão.